Vamos de notícias rápidas, hoje rolou bastante novidade e continuamos vendo Jayaman e Demet Özdemir, cada um com sua série, mas roubando a cena, tendo tendência no Twitter entre os assuntos mais falados e trazendo pra gente novidades sobre os novos projetos. E também vou trazer pra vocês novamente fotos do casamento dos sonhos de Osgigurã e Sarkã que atualizaram seu Instagram, uma foto mais bonita do que a outra, se alguém quer casar inspirador. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, já ir deixando nesse vídeo aquele like super mega e especial que ajuda muito aqui no canal. Também convido vocês pra me seguir na minha página do Instagram, basta me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, hora então de ficar mega bem informado, atualizado, nesse finalzinho de noite. Vamos começar com esse casal que exala amor. Olha essas fotos, simplesmente lindíssimas, uma mais bonita do que a outra. Ontem eu mostrei um clipezinho do casamento. Olha esse vestido aqui da Osgigurã. Tá uma diva, lindíssima, eu particularmente amei. Quero saber, você que tá me ouvindo aí, o que você achou se você usaria esse vestido de noiva? Osgig também demonstrou em todas as fotos muita espontaneidade e alegria. E Demetrius Demir, que já esteve aqui mais cedo, continua aí se destacando com sua nova produção Entre o Mundo e Eu. E os fãs lembraram que também está vindo aí o prêmio Pantene, o famoso Borboleta Dourada, que Demetrius se destacou já bastante. Olha esse lindo vestido, ela teve uma participação muito importante na premiação. Até mesmo dançou. E ela será novamente a grande anfitriã desse evento, já que como vocês sabem, ela é a embaixadora da marca. E já foram aí anunciado o nome das estrelas brilhantes. Aonde as estrelas em ascensão são premiadas. Aqui mais um banner divulgando a nova série Entre o Mundo e Eu, que eu já falei bastante sobre ela no vídeo anterior. Um jogo inocente, quatro vidas diferentes, uma história em busca do amor. A série original da Disney Plans chegando aí em breve, dia 14 de setembro. E o divo turco, Jan Yaman, foi lembrado pelos seus momentos aí, aonde deixou os fãs enlouquecidos em Roma. E sempre ali se mostrando ser do povo. O pessoal relembrou aí grandes momentos do Jan no Twitter, no Instagram, em várias redes sociais. Olha que loucura, meu povo, ele não tem medo, né? Ele anda ali nesse mar de gente, é impressionante, impressionante mesmo. É muito difícil a gente ver um ator ficar ali no meio do povo mesmo, né? E ele fica ali com as pessoas, permitindo que elas abraçem, tirem fotos. Isso realmente é muito raro. E ele é corajoso, né? Digamos assim. Porque não é algo totalmente seguro, né? A gente sabe. Mas o Jan é essa figura carismática. Ele já falou também em suas entrevistas que ele sente essa necessidade de como a vida tem dado tanto pra ele compartilhar um pouco toda essa alegria. Mas chega a ser assustador, gente, vendo essa multidão. É muita gente. Será que ele já acostumou? Vocês se acostumariam? Contem pra mim. Aqui vocês estão vendo essas fotos que chamaram muita atenção. Nesse último fragmento, digamos assim, de Viola Comemari. Que foi esses momentos aí do Jan, né? Treinando. Roubou a cena, apareceu um pouquinho. Mas a gente relembrou, né? Momentos que o ator compartilhou conosco, seu treinamento. E segue aqui algumas fotos novas, mostrando aí personagens importantes na trama de Viola Comemari, que fazem parte desse grande elenco. Algumas fotos vocês já tinham visto, já tinham compartilhado. Mas podem ver que tem fotinhos novas aí. E aí os grandes protagonistas, né? Francesco Demir com Viola, vividos por Jan, Yaman e Francesca Quilemi. Eu tenho que pensar bem quando eu falo o nome deles e o nome dos personagens. Que às vezes, como eu já disse pra vocês, dá uma enrolada. Francesco, Francesca, Quilemi. E lembra Osdemir. Então eu tenho que cuidar quando eu falo rapidamente o nome dessa dupla. Então é isso, meus amores. Mais uma atualização nesse finalzinho de noite. Pra você ficar por dentro de tudo que rolou. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!